O Futebol Clube do Porto parece ter se erguido de vez na luta pelo título nacional de júniores. Finalmente isolados na liderança e a vencer há quatro jogos consecutivos, ficou para trás a maldição de não ganhar fora de casa. Este sábado os dragões vão tentar resolver um assunto pendente desde abril, à altura em que perderam no terreno do Passos de Ferreira o próximo adversário. Olha lá, eu acho que não dá sorte, nós jogamos muito mal um pouco, dá muita chuva, não foi um bom jogo de nós. Agora Tony Jim espera um cenário diferente. Eu esperei um grande jogo de nós, com golo, com tudo, com qualidade. Depois da derrota fora com o Belenenses, há mais de um mês, os dragões venceram os quatro últimos jogos. O segredo para o avançado belga foi o grupo e o trabalho do treinador. Foi a equipa União, nós trabalhamos duros e todos os dias com a folha muito dura. E acho que foi a equipa de nós. Além do Futebol Clube do Porto de Passos de Ferreira, joga-se também um Rio Ave Sporting em Vila do Conde. Ambos são perseguidores diretos dos portistas e no final desta jornada 12, o top 3 do campeonato pode mexer. Ainda assim, Jim não quer pensar em nenhum outro jogo a não ser o do Olival. Nós pensamos no jogo deste sábado e nós precisamos de ganhar o jogo. É só isso. No plano individual, Tony Jim foi reconhecido pelo Futebol Clube do Porto como um jogador de futuro e viu o contrato ser-lhe prolongado até 2020. A melhorar no campo e também no português, em aprendizagem, expressou a felicidade por permanecer no clube. O jogo entre o Futebol Clube do Porto e Passos de Ferreira tem transmissão exclusiva a Porto Canal a partir das 17 horas deste sábado.